O presidente Jânio Quadros renuncia hoje a presidência do Brasil. Ato público está por isso, nós admitimos pagada nem comida, está todo mundo preso. Poderemos fazer deste país uma grande nação, vamos fazer. É claro, promulgada, o documento da liberdade. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Dancreto de Almeida Neves, faleceu esta noite. Prometa, manter, defender e cumprir a Constituição. Legenda Adriana Zanotto Como faz com o deputado que quer que leve uma escola que não tem sentido na sua cidade? Ou quer que faça uma ponte para atender um fazendeiro amigo dele? Quando o governador de São Paulo, o professor Cavalho Pinto, me convidou para coordenar um plano de ação, montamos aquele grupo e fizemos uma análise objetiva da situação de São Paulo e foi o primeiro plano global que foi feito. Ele pegava todos os aspectos da administração. Eu fiz parte do grupo de ação que criou o plantal plano do Cavalho Pinto, que foi uma das coisas interessantes feitas no seu governo. O primo da Ruta Sampaio era o coordenador desse programa. Ele dizia o seguinte, aquela cidade, por exemplo, tem direito a uma ponte correta, num rio que é importante, onde há tráfego e tal. O político quer a ponte num lugar indevido. Bom, então é muito simples. Você chega para ele e diz o seguinte, olha, essa não vai sair a que você quer. Mas se você reivindicar esta outra ponte, que se justifica tecnicamente, o governador assinará e fará a ponte. E os deputados do governo podiam escolher dentro daquele plano aquelas obras que ele ia dizer que estavam patrocinando para os seus eleitores. Isso durante quatro anos. Eu acho que foi o primeiro programa razoavelmente bem sucedido de administração pública. Ele combinava uma certa racionalidade da administração com a concessão política absolutamente necessária. O sujeito tinha sido eleito para atender os seus constituintes. Com quase todas as atividades do Congresso Nacional, é possível se detectar um interesse econômico ativo. ou o lobby, ou o interesse do próprio parlamentar. É muito complicado para um observador como eu fazer a divisão sobre o que é um convencimento de ideias, o que é a defesa de algum interesse coletivo, da sua base eleitoral, do seu Estado, daquilo que é o interesse de negócio. O Brasil está evoluindo muito no debate do gasto público ou do bem público, seja no ponto da arrecadação, seja no ponto da alocação desses recursos para a sociedade. Não é tradição do Brasil discutir muito o que fazer com o dinheiro e como pagar esse dinheiro. Eu acho que nós, brasileiros, devíamos discutir bastante e analisarmos bastante o que nós queremos. Se adotarmos o critério da Organização Mundial de Saúde, temos 85 milhões de pobres. 85 milhões de pobres. É mais do que a população da maioria dos países do mundo. Desses 85 milhões de pobres, nós temos cerca de 15 milhões que vivem em estado de miséria absoluta. Miséria mesmo. Não tem acesso ao mercado de trabalho, não tem acesso a coisa alguma. E até as políticas, inclusive a política de renda do governo, não chega a eles, porque eles estão fora do mercado. O orçamento público da União, no Brasil, segundo uma declaração do Aleomar Malieiro, que está em muitas enciclopédias, compêndios, etc., diz o seguinte, que o orçamento da União é uma peça de ficção. Por que uma peça de ficção? Porque, na verdade, esse orçamento, ele, muitas vezes, ele é construído a partir das negociações que os políticos fazem de acordo com as necessidades que eles, políticos, têm para as suas respectivas regiões. Então, se eu tenho que levar dinheiro para a minha seca do Nordeste, eu preciso encontrar uma forma de colocar nesse orçamento público o máximo de cotas financeiras para que eu possa ter acesso a esse dinheiro e levar para a minha seca. Se eu preciso de obras públicas para facilitar o transporte público em São Paulo, pelo menos com esta grife de melhorar, por exemplo, rodovias, transportes metropolitanos, etc., eu vou, o orçamento, vincular com esta grife parte dos recursos para trazer para a minha área. Cada deputado, cada parlamentar, deputado ou senador pode apresentar emendas até o valor de um milhão e meio. Geralmente, são divididas em 10, 20 emendas, emendas atendendo a necessidade, vamos dizer, do seu colégio eleitoral, do seu estado, do seu município, assim. E as emendas de bancadas, elas, geralmente, expressam expressam a vontade e o sentimento dos governos estaduais que, através das bancadas, apresentam reivindicações maiores. o que não significa necessariamente que esses recursos serão integralmente aplicados nas respectivas grifes com as quais elas são denominadas no orçamento da União. Bom, quanto menos for o avanço da democracia participativa, mais os recursos orçamentários continuarão a ser objeto de disputa das grandes máfias. mas, lamentavelmente, o processo orçamentário no Brasil tem pouca participação, transparência. Os orçamentos, lamentavelmente, no Brasil se transformaram em objetos de disputa dos grandes interesses, seja na saúde, na educação, na construção civil, e de tal forma que o orçamento não representa, de fato, um elemento-chave de participação popular e na definição de onde os recursos deveriam ser alocados. Um exemplo concreto disso que é a lei de licitação no Brasil, que certamente é muito mais avançada daquela que era oriunda do regime militar. No entanto, a lei de licitação no Brasil praticamente favorece as compras públicas derivadas das grandes empresas. Ao contrário de nações como os Estados Unidos, por exemplo, que tem um mecanismo que disciplina as compras públicas para pequenos e microempreendimentos, para as comunidades. Então, lamentavelmente, sem esse instrumento que é, de certa maneira, uma democratização das compras públicas, nós terminamos utilizando os recursos para fundamentar e valorizar, sobretudo, os grandes negócios, os grandes empreendimentos. a sociedade é maior que o Estado e o Estado tem que estar sob controle público e não sob controle privado. Isso significa ter canais novos, os canais antigos arejados, desobstruídos, para que a cidadania se exerça plenamente e ela, em movimento, participe das definições da política, como a construção do bem comum e das políticas, as políticas públicas, saúde, educação, saneamento, infraestrutura, cultura, ciência, tecnologia, educação. É muito pouca participação do Legislativo no Orçamento da República. Aqui a gente tem um problema que se denuncia pouco. Grande parte das distorções orçamentárias brasileiras é fixada pelo Executivo e já chega aqui com total incapacidade, até por falta de competência, de emendar o orçamento da parte do Legislativo. O que cabe ao Legislativo e aí vem essa troca meia clientelista é uma parcela insignificante de recursos que podem ser destinados para umas emendas de parlamentares. Então, o orçamento tem uma dose porque tem consequências reais, físicas. Ele altera o humor do eleitor. Então, ele tem consequências. O que acontece é que hoje os recursos para investimento são muito menores do que foram no passado. você consome praticamente uma parte muito importante de recursos para pagar a dívida, para pagar os juros. Então, tornou o orçamento uma coisa muito difícil. Aí, quando falta recurso, há briga em geral. Cada um tenta dar para o seu projeto a prioridade zero. eu acho que lobby faz parte de qualquer democracia. O lobby existe. Você tem que enfrentar. A força do governo é muito maior do que se pensa para enfrentar os lobbies. É que, às vezes, os governos se inibem porque não sabem a força que tem. Eu me refiro especificamente ao caso da saúde. Tem lobby, tem lobby. No governo federal foi ministro do planejamento. A ideia de planejamento foi uma economia inflacionária, um governo restrito pela crise da dívida externa, restrito pela recessão doméstica, pela alta a situação. A ideia de planejamento foi uma ideia vazia. E o orçamento, naquela época, era uma peça de ficção. Havia muita disputa, mas ela era interna ao governo. Havia uma negociação que é parte das regras do ministério do planejamento com todos os ministros. E era, havia pressões, havia atritos, havia conflitos. Com a inflação tão alta como era naquele período, o orçamento ia ser feito no mês seguinte, todos os meses. O que importava não é o orçamento, mas é a execução. Eu ouvi isso do Jânio, que queria uma postura diferente do Congresso em face do orçamento do presidente da República, no caso do seu orçamento. Ele disse, eu não queria poderes totais, eu queria poderes diferentes. Não me interessava para nada nomear funcionários do Banco do Brasil, mas o que eu não queria é que tocassem no meu orçamento. Os deputados queriam verbas para suas regiões, os senadores também, e com isso se alterava, em alguns casos fundamentalmente, o orçamento da República. Ou pelo menos esta teria sido a posição do ex-presidente Jânio Quadros nessa conversa que eu menciono aqui. do ex-presidente do ex-presidente do ex-presidente onde se vive mais ou menos como na Desneilândia. Se essa palhaçada fosse na Sinelândia ia juntar muita gente para pegar na saída para fazer justiça. Então, por exemplo, quando a gente viu a corrupção na CPI do orçamento, o orçamento, fazer o orçamento é uma prerrogativa do parlamento. O parlamento ganhou sua prerrogativa fazendo o orçamento exatamente naquilo que é a essência do parlamento se deu à corrupção. O que era a corrupção? Era exatamente aquele processo de se apropriar do público. E o que mais chocava a gente é que alguns denunciados naquela CPI eles não se chocavam. Eles achavam que era normal. Nunca esqueça a frase de um deputado do Mato Grosso quando foi investigado sobre troca de partida. Ele disse se jogador troca vende seu partido por que eu não posso vender meu mandato? Quer dizer, não tem consciência de que é errado. Ele acha que é normal. As políticas sociais perdem sempre com o clientelismo porque no lugar dos recursos públicos serem distribuídos coletivamente eles são distribuídos de acordo com as preferências do político local. Me lembro que saiu uma famosa charge não se lembra onde dizendo assim o senhor presidente Jarinhar convoca os parentes a uma reunião hoje às tantas horas para distribuir empregos. Os que não comparecerem serão nomeados à revidia. agora o Adhemar de Barros criou o slogan ou aceitou o slogan de rouba mais faz. Eu tenho a impressão de que não há dúvida nenhuma que ele roubava e não há dúvida nenhuma de que ele fazia coisas, realizou obras importantes só que como governador ele deveria procurar realizar essas coisas pelo menor preço e eu acho que na realidade ele fazia pelo maior preço. Eu acho que é uma história que a gente herda há séculos. Nós tivemos uma colonização de rapina. Então desde que o indivíduo chega lá em cima ele vira um invasor. às vezes a impressão que eu tenho é que a nossa elite política na verdade vem de um outro país que invadiu esse aqui e que daqui a pouco eles vão sei lá vão embora aí vem outro invasor que também ficará num estágio lá em cima. A corrupção que é uma tragédia e que mina a democracia e mina a confiança do povo nos governantes ela na medida que tem mais dinheiro espalhado ela se dissemina. Antes a corrupção era grande aqui em cima. Agora vem a escolar a cada município. Agora obviamente são 5.500 municípios. Sempre tem um ou outro que desvia. O que nos leva a uma percepção de que infelizmente a corrupção no nosso país está sendo banalizada. As pessoas estão começando a ter uma relação de alheamento com a corrupção. As pessoas começam a se comportar da seguinte forma. Bem, eu sou um cidadão honesto, eu não roubo, eu cumpro direito com as minhas obrigações e eu vou ficar no meu cantinho fazendo as coisas certas. E deixa esse pessoal fazer aí o que eles acham. Eu acho que essa é a pior política. Nós temos que voltar a nos indignarmos com tudo isso que está acontecendo e não permitirmos que a corrupção, que o descaso para as instituições públicas se torne algo banal e que a gente possa conviver com isso. Se a sociedade não se organiza, aí você corre o risco de ter uma corrupção disseminada. Então, a responsabilidade da sociedade é muito grande também e a sociedade não está ativa suficientemente hoje. E o controle disso não pode ser policial porque não tem polícia para tudo isso. Nem é dentro do Tribunal de Contas porque o Tribunal de Contas vai julgar depois de feito. Tem que ser a sociedade. Quanto mais participação, melhor. E não me venham com esses seus assuntos internos. É que não é o discurso político que manda, não é a tese defendida que manda. O que manda são os interesses econômicos dos grandes grupos que determinam o que precisa ser feito ou não no país. E a elite brasileira aprendeu isso muito bem. Ela mantém a miséria e a ignorância como forma de se perpetuar no poder. Não adianta ninguém ficar ah, todo mundo é ladrão e eu não gosto disso porque eu não gosto daquilo porque olha, a hora que começar a pensar assim é o caos. Ou nós, na hora que a coisa está ficando do jeito que está, todo mundo envolvido com corrupção, denúncia contra todo mundo, assumimos a responsabilidade de que só nós podemos mudar ou definitivamente não tem jeito no Brasil. Então, na realidade, a existência da corrupção ela está dentro de todos os regimes, sejam eles ditatoriais, sejam eles democráticos. porque o homem é venal, tem possibilidade de ser venal. Você só vai ter um jogo maior ou menor e vai deixá-la crescer sem controle quanto mais for fechado o regime. Às vezes as pessoas têm uma tendência a se assustar quando houve um grande escândalo. Ah, parece que o país não esteve nunca envolvido em tamanha bandalheira como está agora. Só que as pessoas não têm a capacidade às vezes de pensar que antes a bandalheira existia mas elas não enxergavam. E enxergar a bandalheira é muito importante porque é o primeiro passo para você contê-la. Para conter esta coisa horrorosa que destrói a democracia que é a corrupção. A trans-amazônica tinha um papel para ser desempenhado. Depois você abandonou a trans-amazônica foi feita uma ocupação inteiramente irracional. E mais ainda, naquele momento você não sabia realmente o que levaria à ocupação da Amazônia. Ficou claro depois que o problema da Amazônia é muito mais complexo do que simplesmente você fazer uma estrada e dizer eu vou fazer um sistema de colonização dos dois lados da estrada e tudo vai funcionar. Você percebeu claramente que não era assim. Eu te amo, meu Brasil Eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Então o que ele fez? Meu Brasil Eu te amo Sob certos aspectos quebrou Quebrou o monopólio estatal quando ele abriu ao chamado contrato de risco a pesquisa de petróleo na nossa plataforma continental. Mas o fez de tal maneira preservar rigidamente o interesse nacional. Quem te dera o trabalho de ler os contratos de risco que foram firmados à época que o presidente Gayser abriu a pesquisa de petróleo em águas territoriais brasileiras vai verificar o cuidado com que esses contratos foram feitos. Quanto à inflação o problema foi a desgraça dos dois choques de petróleo. Quando eu era líder do presidente Figueiredo eu ia para a tribuna e os meus impulsinhos não podiam dizer nada contra o meu argumento. Então eu mostrava olha aqui nós estamos comprando 600 mil barris de óleo por dia importados que a Petrobras ainda não tem a suficiência como não tem até hoje. No governo do Médici nós comprávamos coincidentemente a mesma quantidade 600 mil barris de petróleo por dia. Pagávamos com 200 milhões com 600 milhões de dólares. Só o café nos proporcionava 2 bilhões mil milhões. Então um terço do café pagava o petróleo. Agora com o choque do petróleo no presidente Figueiredo chegou e subiu primeiro para 14 dólares no período do gás e depois subiu até 34 até 40 no spot market. Bom eu digo o que é que eu faço? Eu coloco numa balança a conta do petróleo na outra balança eu coloco não mais um terço do café o café inteirinho o açúcar inteirinho todo o açúcar todos os minérios de ferro toda a soja e não equilibra a balança porque em vez de 600 milhões de dólares nós estamos pagando 11 bilhões de dólares em 79 e 80 então isso arrebentou a economia brasileira alguns anos depois dos dois choques do petróleo a esse choque do petróleo o governador Paulo Maluf respondeu com a Paulipetro foi procurar petróleo em São Paulo e deixou uma dívida de 500 milhões de dólares mas essa dívida de 500 milhões de dólares nós tratamos simplesmente não pagamos era uma dívida que criou reações mas eu acho que até os os credores sabiam que ali era uma dívida não legítima a crise a primeira crise do petróleo jogou o modelo que aqui se vinha adotando era um modelo de financiamento fácil internacional das grandes obras dos grandes investimentos do Brasil potência aquilo dali mostrou que tínhamos um certo pé de barro e a crise que se instalou ali mostrou a dificuldade do governo de manter a sua baixa tentação é o primeiro grande momento que isso se reflete na vitória do partido da oposição o MDB em 74 quando as eleições passam na Dugão em 16 estados mas era fruto da crise econômica que começava a dar os seus primeiros sinais de esgotamento do modelo econômico que tinha sustentado com milagre toda sorte de arbitrariedade do regime uma das coisas que mais me abateu quando eu voltei do exílio foi que eu tive que fiz um trabalho para a fundação Getúlio Vargas eu era professor lá e fiz uma pesquisa sobre a receita de São Paulo então eu analisei a receita de São Paulo durante 40 anos e uma das coisas que me abateu foi ver o seguinte São Paulo não tem mais poder nenhum para fazer qualquer coisa precisa de dinheiro federal e mais dinheiro de fora dinheiro americano para fazer escola para fazer grupo escolar o milagre econômico brasileiro não foi comparável ao milagre japonês o mesmo alemão dos anos 50 que foi um milagre econômico feito por internet da redistribuição da renda por ampliação do consumo que permitiu os operários ter acesso a casa própria automóvel coisa desse tipo só este ano já entraram no país 3 bilhões de dólares o pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos tadinho e o Brasil ao invés de ter feito uma reforma tributária para criar toupança interna para financiar o desenvolvimento mesmo durante o regime militar a opção foi então tomar recursos externos para financiar esse desenvolvimento e agora nós que fomos os assaltados temos que pagar essa dívida quando aqueles que estão nos cobrando aqueles bancos internacionais que estão nos cobrando financiavam e apoiavam essas ditaduras que fizeram essa dívida e que a gente não sabe para onde foi que nunca foi feita nenhuma auditoria mas nós estamos pagando um bilhão e meio de dólares por mês para pagar os interesses de uma dívida que não para de crescer isto é tranquilamente o que se chama escravidão moderna houve desvalorização em 1979 em 1983 grandes desvalorizações essa dívida se tornou muito difícil mais a recessão mais o fato de que a dívida era contratada no prazo X para projetos que tinham um prazo muito maior então como é que íamos pagar? é, talvez tenhamos que fazer algum sacrifício e aí não paro foi e aí a A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que dizia o governo? Isso não é problema Porque num mundo de livre movimentação de capitais Lá fora sempre existirá um número Suficientemente grande de idiotas Para continuar financiando O que foi a crise? A crise foi descobrir que tinha mais idiota aqui dentro Do que lá fora O combate à miséria tem que ir para o coração Da formulação de políticas no Brasil E nunca foi Praticamente Espera-se ou esperava-se Que toda a solução da miséria Viesse do crescimento econômico Então a equação era a seguinte Cresçamos e o resto virá por acréscimo Inclusive o fim da miséria O que está provado A realidade mostrou É que o combate à miséria Tem que ser deliberado Ele tem que ser programado Tem que envolver governo e sociedade subcivil O Central do Brasil é um filme que realmente Ele retoma aquela preocupação social A imagem do filme é toda Captada na central do Brasil Na estação, no subúrbio Na Baixada Fluminense No interior lá do Nordeste Os personagens são os personagens humildes do nosso povo A gente viajou pelo sertão desse país Passamos por muito buraco É constrangedor Eles vivem num outro mundo Numa outra época Eu duvido que eles saibam o nome Das pessoas que dirigem este país São extremamente esperançosos Tem algo de hindu neles E estão esperando Ou a chuva Ou a frente de trabalho A descontinuidade administrativa É uma praga No sistema político brasileiro Ela causou Grandes danos Do ponto de vista socioeconômico De atendimento às demandas da sociedade De um projeto para o país E continua causando Porque essa descontinuidade administrativa Permanece como uma das características Do nosso sistema político O que acontece? Elegemos um governo Ele vem com um programa Que ele cumpre mal ou bem Ele termina o mandato O novo governo faz terra arrasada Da política administrativa anterior Muitas vezes Acabando radicalmente Com o que foi feito E isso ocorre Claramente no plano federal Com prejuízos evidentes Porque o que falta Para o país É planejamento Uma das consequências mais danosas Da revolução de 30 Foi acabar com a administração permanente Com a administração de carreira Em que o funcionário Começava como escrevente E acabava diretor da repartição Porque havia uma carreira Com a criação pelo Getúlio Dos chamados cargos de incomissão Os cargos em incomissão Passaram a ser cargos políticos E consequentemente Não são cargos que são Garantidamente eficientes e eficazes Do ponto de vista administrativo O Brasil tem muito doutor Muito funcionário Muita professora Se eu fosse o Getúlio Mandava metade dessa gente Para laborar Reduzimos o que podemos A influência clientelista Não das políticas Nem dos políticos Pensando políticas Mas de nomeação por nomeação Por fins eleitorais e tal Mas mesmo na cúpula política Muitas vezes não há O sentimento Que é preciso dar continuidade A certos programas E isso tem uma interrupção E o mundo moderno Não é mais passível De tanta mudança brusca Como é que você vai governar Se você não tiver um plano de energia Que tenha continuidade Energia leva tempo para se materializar Petróleo, gás, energia elétrica E educação Como é que você vai dar Zig-zag a toda hora Tudo isso faz com que Aquele investimento Feito num determinado momento Vá água abaixo As dificuldades de ter uma Um setor público Eficiente Com regras de longo prazo Quando você A partir de um determinado momento Sabe que O que vai acontecer Nos próximos 10, 15, 20 anos Não vai sofrer uma descontinuidade Isso no Brasil é muito problemático É muito difícil Coisas que em outros países Mais evoluídos Estados Unidos e na Europa Você tem O governo muda Mas o sentido O investimento A necessidade do município Permanece A cultura nacional Independente de ideologia É uma cultura que não Se estabelece a partir De políticas de Estado Na verdade Nós temos uma tradição De políticas de governo E toda vez que Há oscilação de poder Em geral As políticas do governo anterior Não tem continuidade Quando nós pensamos No exemplo do Japão Que tem claramente Hoje Um planejamento Para os próximos 20 anos Nós vemos como Nós estamos atrasados Porque nós não temos Planejamento E não temos possibilidade De planejamento Sabendo que A cada 5 anos Tudo pode ser mudado Então esse órgão De planejamento Como um conselho Superior de planejamento Desvinculado Isso é importante Do executivo E do legislativo Poderia assumir Essa função Evidentemente Um órgão Composto por Elementos Representativos Das várias entidades Da sociedade civil Se quisermos restaurar O mínimo de ordem Na administração É preciso Despolitizar A chefia administrativa E criar a figura Do secretário permanente Do homem de carreira Então esse homem É um homem Extremamente poderoso Não é político Serve a todos os governos Seja de esquerda Ou de direita Mas ele é Absolutamente essencial Porque ele assegura A continuidade Administrativa A racionalidade Da continuidade Administrativa Então a dificuldade Maior É uma reforma Administrativa Que precisa ser feita Com este objetivo De reestabelecer As carreiras públicas E quando eu faço Essa defesa Não faço Porque seja a favor Da burocracia Mas porque vejo O papel fundamental Da burocracia Quando derrotou O príncipe medieval Quer dizer O pensamento Do Weber Do Max Weber É o burocrata Sobe Para reduzir O poder do monarca Monarca já não pode Fazer o que O seu arbítrio Exercer o seu arbítrio Porque tinha A burocracia Permanente Passaria a ter Uma burocracia Permanente A contê-lo E alimentá-lo Então nós precisamos Da burocracia E nós precisamos De boa burocracia E permanente Ourocracia Exercer o seu arbítrio Ourocracia Exercer o seu arbítrio Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Juscelino era feito de um príncipe da Renascença. Se nós tivéssemos tido mais tempo, a gente tinha chamado os artistas para colaborar, fazer as pinturas. Mas não havia tempo para... Ele tinha a ideia de fazer uma obra fantástica. Ele disse... Pode falar, quando o senhor construiu Brasília em três anos e mudou a capital em três anos. Num regime democrático em que o contribuinte que paga as contas fosse de fato ouvido, não teria sido possível fazer a capital em três anos e mudar da capital em três anos. Porque o custo dessa velocidade, dessa imposição de cima para baixo de Brasília sobre o Brasil, não era, evidentemente, um comportamento qualificável de democrático. Ele deu um salto na cadeira. E nunca ninguém tinha me dito uma coisa dessa. É claro que a construção de Brasília, até hoje, é um episódio polêmico na história econômica do Brasil. O que se diz, por vezes, é bom, o legado foi a inflação. Não necessariamente o legado foi a inflação. Eu acho que os benefícios que a construção de Brasília trouxe ao país foram também inequívocos. Você teve um desenvolvimento forte da construção pesada, da construção civil. Isso dinamizou a industrialização no Brasil. Você teve um efeito renda muito importante. Teve também concentração de renda. Preciso entender que o Brasil, nos anos 50, sofreu uma tremenda aceleração no seu desenvolvimento. Uma mudança estrutural profunda. Se instalou um parque automobilístico, indústrias de bens e capital se expandiram. Por todo, digamos, o sudeste, a petroquímica, as indústrias de base, a siderurgia se expandiu muito. Mas isso não mudou muito a estrutura social, pelo menos no que se refere à repartição da renda, padrão de vida. Juscelino não poderia ter feito o governo que fez, se não tivesse tido as bases do governo Vargas. Há uma convergência no que diz respeito à opção pelo desenvolvimento, no que diz respeito ao Getúlio Vargas e ao Juscelino Kubitschek. No entanto, há uma diferença importante, que durante os dois períodos de mandato do governo Getúlio Vargas, a opção pelo desenvolvimento era mais nacionalista. Era a tentativa de construir uma nação no Brasil, estimulando fundamentalmente as empresas, nas forças produtivas nacionais, sem contar com grandes investimentos externos. Vamos lembrar que João Goulart era o ministro do trabalho de Getúlio Vargas, quando houve aquela proposta considerada escandalosa pelos militares e pelos setores mais conservadores, evidentemente, empresariais, de duplicar o salário mínimo. A reação foi tão grande no meio militar, que Getúlio acabou demitindo o seu ministro do trabalho, mas manteve a duplicação do salário mínimo. Uma discussão, na época, extremamente parecida com a discussão que nós vemos hoje em relação ao aumento de salário mínimo. Também, o mesmo tipo de argumento, vai quebrar a economia nacional, o equilíbrio das contas, etc. Já com o Juscelino Kubitschek, também há uma grande aposta no desenvolvimento nacional, no entanto, ele conta com o apoio de empresas estrangeiras. Então, se trata de um desenvolvimento mais internacionalizado, e é isso que permite o Brasil, então, internalizar os produtos da Segunda Revolução Internacional através da indústria automobilística e outras empresas, que são empresas estrangeiras que vêm para cá para ajudar no projeto de desenvolvimento do país. O Brasil não fez uma reforma agrária, não democratizou a propriedade fundiária, assim como também não fez uma reforma tributária que fizesse com que os ricos pagassem impostos. Os ricos seguem no Brasil sem pagar impostos, praticamente. E, ao mesmo tempo, o Brasil não fez a reforma social, que é justamente a condição necessária para um estágio de bem-estar social, a universalização da educação, da saúde, e especialmente com respeito ao transporte e habitação. Então, o que nós tivemos, na verdade, foi a predominância de um capitalismo selvagem, sem as reformas que pudessem dar algum sentido de igualdade. Eu trabalho na agricultura, mas meus filhos... E o meu marido agora não tem serviço nem muito nem pouco. E você só desmaiou, você só tem ideia de por que você... Eu não tenho ideia, não, é porque eu estou sentindo fome. E não só eu, só com o meu povo da vizinhança toda. É fácil entender, você pega um país de escravos e de brancos, de negros e brancos, pobres e ricos, escravos e homens livres. Aí você faz os escravos ficarem homens livres. Só a liberdade não será suficiente, precisa de estradas, escolas, eles precisam de gastos públicos. Precisa de estradas sem pedágio, precisa de metrôs subsidiados, como no mundo inteiro, precisa de educação gratuita. Então, o gasto público é fundamental. Eu acho isso, para reduzir a desigualdade. Se ideologicamente, ou em termos de desejo, todo dirigente gostaria que houvesse uma maior inclusão social, todo partido gostaria que houvesse, as políticas econômicas praticadas vão na direção oposta. Eu acho que a gente devia ser que nem São Francisco de Paulo, sabe como é? Fazer a sopa, a sopa do pobre na esquina, sabe? Fazer um atendimento na esquina, assim. Quem for médico atende três horas na esquina. Quem souber cozinhar, faz uma panelada de sopa ali na esquina. Enfim, ter um atendimento de emergência de guerra, às vezes. Eu me indigo todos os dias com a desigualdade que existe no Brasil. Realmente, isto é uma coisa que nós temos que nos convencer disto. Quer dizer, é uma indignidade nós vivermos com uma quantidade de pessoas miseráveis, desempregadas. É uma indignidade. Isso não pode continuar, gente. Isso não é comunismo, não é nada. Isso é uma indignidade. Sabe? É preciso as pessoas se tocarem. Quer dizer, a gente sabe a quantidade de riqueza que circula nesse país, a quantidade de dinheiro que as pessoas gastam em pessoas que não sabem o que fazer com o dinheiro que têm. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como eu disse inicialmente, a política está em tudo. Está na arte. Na arte a política, no teatro a política. Então, quando parece que não há política, a política continua existindo. Apenas ela não admite que seja política. Quando você organiza uma coisa, você imediatamente instala a política dentro dessa organização. De maneira que naquela época, quando a política ficou sem ter cara a política, ela continuou a fazer-se política, mas de uma forma que passava despercebida, desapercebida pelas pessoas que estavam, na verdade, realizando a política. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.